O que você está comprando na festa de Nina? É porque eu fui muito longe. Oh, que legal. O que você está comprando na festa? O que você está comendo? O que você está comprando na festa de Nina? O que você está comprando? O que você está comprando? O que você está comprando?